A Vozes completou no dia 5 de março 120 anos de história. Vimos na primeira reportagem que ela surgiu como tipografia da necessidade de uma escola de imprimir materiais para seus alunos. Evoluiu, virou editora. Atenta ao que o mercado exige, se adaptou às novas necessidades e hoje segue fiel à missão inicial de ajudar na formação do ser humano, em especial na educação e religião. Frei Volney Berkenbrock, membro da diretoria, explica que as publicações da Vozes ajudam no pensamento crítico do cidadão, obras que estimulam o pensamento e o questionamento. Ela sempre se preocupou, e o seu editorial hoje mostra bastante isso, em ter livros para todos os públicos, porque as questões não são sempre as mesmas. Então, o seu catálogo hoje é um catálogo que eu diria muito dialogal. Ele dialoga tanto com o público religioso, mas o público religioso tanto com o público simples, que quer uma novena, que quer a oração, com o público religioso, que quer pensar sobre a espiritualidade, sobre os clássicos da espiritualidade, com os teólogos, com a teologia. Ou então, na área de ciências humanas, divulga tanto produtos de pesquisa, produtos de metodologia, como aprender a estudar, mas também produtos de filósofos, de teólogos, de sociólogos, de antropólogos, que nos ensinam a pensar um pouco o país e o mundo. Acho que essa é a missão que a Vozes exerce, já há muitos anos, em ser uma editora crítica, uma editora que tem produtos que levam as pessoas que leem os seus livros a pensar. Frei Volney explica que pesquisa recente destacou características que revelam o trabalho de responsabilidade que é feito pela Vozes, uma editora de tradição e confiabilidade. Muito se deve ao respeitado catálogo da empresa. Nós temos tanto autores vivos como autores mortos. Nós publicamos muitos autores da grande tradição da humanidade, seja da filosofia, da teologia, da antropologia. Autores desde o início do cristianismo até autores atuais. Vamos pegar a filosofia. Publicamos desde Aristóteles, Platão, lá dos gregos, antes de Cristo, até filósofos totalmente atuais, como esse filósofo coreano muito conhecido, Byung-Chul Han. Então, nós temos, para dar um exemplo, só na área da filosofia. Na área da antropologia, temos a mesma coisa. Tanto os autores clássicos como os autores atuais. Na área do pensamento religioso, a mesma preocupação. Então, hoje nós temos na Voz um catálogo com cerca de 3 mil títulos, dividido em quatro editoriais. Nós temos o editorial de Ciências Humanas, que publica, então, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, letras, literatura. Temos o editorial Teológico e Espiritual, que publica teologia, espiritualidade, franciscanismo, espiritualidade mariana. Temos o catálogo Catequético Pastoral. A Vozes hoje tem uma importância muito grande na catequese do Brasil. Depois temos o editorial de produtos sazonais, com diários, almanac, folhinha, enfim. Um dos maiores catálogos de divulgação nosso é o sazonal. Para abrigar todas as publicações, são quatro selos da editora. O selo tradicional, mais conhecido, que é aquele selo da editora Vozes. Depois temos um outro selo chamado Vozes Nobiles, que é para produtos com maior giro, principalmente para livrarias de impulso, livrarias de aeroporto, que é impasse em aeroporto. Vai ver muitos livros Vozes, mas, no primeiro momento, não vai reconhecer, porque vê a marca tradicional Vozes. Mas é o produto Nobiles, que é com autores muito conhecidos, como Cortella, Boff, que são autores de grandes mídias. Esses autores estão no Vozes Nobiles. Depois temos o selo Vozes de Bolso, que é para publicar livros clássicos, produtos clássicos em formato de bolso, com preço mais acessível, mas são textos clássicos, tanto da filosofia como da psicologia, da sociologia, da literatura. Temos publicado aí José de Lencar, Machado de Assis, mas também Kafka, enfim, Santos do Perico, Pequeno Príncipe. São produtos, então, clássicos, no Vozes de Bolso. E o último selo que nós lançamos no ano passado, em plena pandemia, o Vozes Acadêmica, que é um selo voltado para parcerias com instituições de pesquisa acadêmica, com universidades, com faculdades, com centros de pesquisa, que podem publicar aqui, então, pesquisas de teses, de dissertações, de pós-doutorado, nesse selo Vozes Acadêmica. E aí E aí E aí E aí